Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu estou aqui no Hotel Transamérica em Comandatuba Resort, é, Transamérica. Gente, o lugar aqui é fantástico e eu convido vocês a assistirem esse vídeo porque está demais. Tenho certeza que vocês vão gostar e ainda com milhas, hotel com milhas, passagens com milhas, tudo grátis através de pontos ou milhas com o seu cartão ou programa de fidelidade que você tem adquirido com a sua instituição financeira. É sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje, dentro do nosso quadro, Alta Renda nas Ruas. Oi Leandro, estou passando aqui para agradecer imensamente pelo mimo que você me mandou referente ao sorteio que você lançou aqui no seu Instagram e olha aqui, ó, meu cartão Alta Renda com a foto do Leandro Vieira. Muito obrigada, querido. Beijo! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, aqui onde nós estamos é uma das partes do hotel. É tão grande, mas tão grande que realmente você precisa de ter aí dias para conhecer todo esse glamour do hotel. A flora aqui é fantástica, é tanto pássaro, tanto pássaro, que eu vou mostrar para vocês aqui, eles cuidam, aqui nós temos sagui, temos pássaros de todos os tipos, né? Eu vou mostrar piscinas e mais piscinas, bar, restaurantes, lugares aqui são 24 horas. A recepção é 24 horas, existe alimentação aqui 24 horas, tudo all inclusive, junto ao seu resort Transamérica em Comandatuba. Para chegar aqui, vocês estão vendo aí no vídeo, eu descendo com o avião, então a gente está chegando de avião aqui na ilha de Comandatuba, onde no aeroporto desce os aviões da Azul e agora da Latam Peste também. E dentro desse aeroporto nós vamos pegar um ônibus ou um micro-ônibus para chegar até a balsa e da balsa eles trazem a gente aqui para o hotel. A recepção do hotel é isso que vocês estão vendo, essa recepção é glamourosa, alegria, né? Do pessoal aqui de Comandatuba e chegando então no hotel vocês se deparam com tudo isso que eu estou mostrando para vocês, que é fantástico logicamente. E agora eu vou mostrar para vocês passo a passo aqui do hotel, desse espaço fantástico, deste resort aqui em Comandatuba. Gente, neste espaço acontece o quê? Shows. Vocês estão vendo essas marcas? São o pessoal que é parceiro aqui do hotel, né? A C&C, a Prata, né? E aqui acontece todos os dias shows, pelo menos nos dias que nós estamos aqui, vem acontecendo todos os dias algum tipo de show, né? Aqui é o espaço onde o pessoal assiste os shows, né? Então vocês estão vendo ali que é a Capitânia, né? Onde a galera aqui assiste os shows e tudo mais. Neste corredor aqui leva para os quartos dos apartamentos, ali tem um espaço lá fora também, né? Muito legal. E aqui na frente você vai encontrar o concierge, vai encontrar a recepção do hotel que eu vou levar vocês para conhecer, né? Vem comigo e dá uma olhadinha como que é o hotel, né? A recepção, essa é a entrada. Até lojinha, você vai encontrar aqui uma porque nós estamos em um resort, então se você esquecer alguma coisa e tal, é aqui que você vai encontrar as lojinhas, né? Seria escova de dente, passo de dente, roupas, chinelos e tudo mais. Aqui é a recepção do hotel, então você encontra na recepção do hotel, quando você chega aqui, é aqui que vai entregar para você os seus kits, né? As chaves e tudo mais, tá? E, por sinal, um lugar assim realmente que é fora do comum, tá? Vamos naquele bangalôzinho ali para que vocês vejam comigo. E aqui é o concierge, tá? Pessoal, caso vocês precisem de alguma coisa, aqui no concierge eles atendem você, tá? E as lojas que eu estou falando para vocês também. Tá cansado? Eu nem sei como se fala aqui, mas... E aqui você tira uma sonequinha boa, ó. Ui, acordei. Aqui é um bangalô, é um dos chalés que você pode contratar na hora de fazer a sua reserva, e aí o bangalô tem as casinhas, né? Olha que legal, né? São várias casinhas, tá vendo? Separadas. Então você tem essa privacidade também, e aqueles ali são os apartamentos que vocês estão vendo. Lá no final é o apartamento. Mas é tão grande aqui, é tão grande aqui, que aqui eles pegam aqueles carrinhos para levar você para um lado e para o outro, né? Que é muito grande, né? E olha os pássaros o tempo todo cantando, eles alimentam bem os animaizinhos, né? É muito legal, tem vários saguizinhos, né? E o pessoal correndo, a Rupert, que da hora. O ambiente, olha gente, é fora do comum, tá? É fantástico esse resort. É ilha de Comandatuba, tá? Transamérica, tá? Transamérica é Comandatuba, né? Aqui na ilha. Muito top mesmo, bonito, tá? E vocês, acredito que devam gostar também desse vídeo e apreciar também essas maravilhas aqui na ilha de Comandatuba, no Transamérica Hotel, tá certo? Essa lindeza fazenda. Ai, que delícia. Meu Deus. Coisa fofa. Três tem, né? É. Ai, que maravilha. Bom dia, bom dia, tudo bem? Esse monumento é lindíssimo, né? Olha isso aqui. Eu queria que você visse o rosto desse cachorrinho que fizeram, né? Olhando pro senhor aqui. Olha que espetáculo. Olha a carinha dele. Olha que bonito essas estátuas, né? Olha, gente, realmente o cara que fez isso, esse espaço eu achei o mais lindo, que eu lembrei do Joaquim do Lipinho, né? Olha que bonito essa pracinha. E olha esse chapariz, que lindo, né? Gente, aqui é tudo 24 horas, né? Então, nesse momento aqui, a gente pode tomar açaí também. Eles servem açaí e sorvete, tá certo? Vamos dar uma olhadinha nas piscinas? Gente, e como que você consegue, então, estar nesse paraíso? Gente, é muito tranquilo. Eu quero deixar claro pra vocês que eu estive aqui, eu estou aqui em Comandatuba, através de milhas, através da parceria Azul, né? Do programa Azul com o hotel. Então, eu vim aqui, através de milhas, eu consegui comprar por 7 mil milhas Azul, 7 mil milhas Azul, junto à categoria Diamante do Tudo Azul, onde você com o cartão Visa Infinity, ou o programa Tudo Azul Diamante, você tem direito a mais uma passagem espelho, junto ao programa Tudo Azul Diamante. Então, o segundo acompanhante que veio comigo, não pagou nada, veio de graça, através do espelho da passagem aérea. E a passagem aérea eu vim com milhas, 7 mil milhas, 7 mil milhas pra ir, 7 mil milhas pra voltar, tá certo? Ocorre que, neste momento, não estava previsto eu não ir direto para Congonhas, ou seja, a vinda veio direto Congonhas para Comandatuba, pelo voo da Azul, tá? Na volta, também, comandatuba direto para Congonhas, porém, o meu voo, ele foi transferido para um voo que vai para Confins e de Confins para Congonhas, tá? Então, houve essa mudança, mas pra mim foi até legal, porque eu vou usar a Salavip de Belo Horizonte, que eu não conheço, tá? Então, eu vou acabar conhecendo a Salavip em Belo Horizonte. Mas, tá aqui pra vocês conhecerem que, através de pontos e milhas, você consegue estar neste lugar, neste resort. E tem mais, eu conheci aqui três membros do canal, que acabou me reconhecendo aqui no resort, e eles vieram com milhas, através de Latam, e comprou o resort com a Azul. É possível comprar passagens através da Latam, e também com pontos Azul, e estar aqui nessa maravilha, neste resort, em Comandatuba, o Transamérica Resort, tá certo? Tchau, tchau. Caso você queira, né, curtir um esporte, né, participar de um barzinho com uma bebidinha, um petisquinho, aqui também eles servem em frente aqui ao mar, né, na área de jogos, também tem bares, tem quiosque pra você escolher o que você quiser. Gente, tem desde um acarajézinho gostoso, apimentado, né, ou sem pimenta, até essa coisa maravilhosa das bebidas aqui, olha, totalmente luxuosa, viu, bebidas de primeira. A cerveja aqui é corona, né, chope Brahma, whisky Black Label, Red Label, Green Label, Chivas, e por aí vai. Gente, olha os macaquinhos, olha que bonitinho, olha que bonitinhos, né, olha que coisinha mais fofa, eu nunca tinha visto de perto, olha que bonitinho. Estamos brincando, olha que bonitinho. Vem cá. Gente, chegamos então ao primeiro, primeiro vídeo do canal, onde eu estou mostrando pra vocês tudo aqui de Comandatuba, aqui na ilha Transamérica Resorts, tá certo? E aí vocês viram já um pouquinho de tudo que tem um pouquinho aqui, na verdade, sobre o hotel aqui, o Transamérica, como que a gente chega aqui nesse resort, né? E eu espero que vocês estejam gostando dessa série de vídeos aqui em Comandatuba que eu estou postando pra vocês. Este é o primeiro vídeo da série aqui em Comandatuba e logo mais eu vou explicar pra vocês mais detalhes sobre pontos e milhas aqui no nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda, dentro do nosso quadro Alta Renda nas Ruas, hoje em Comandatuba. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda, até o próximo vídeo. Fique com Deus! Fique com Deus!